No requintes noivas e cabeleireiros é assim, além dos procedimentos tradicionais, sempre tem alguma novidade para você. Veja só, hoje por exemplo, nós vamos falar do designer de sobrancelhas. Neste caso, a Denise, a nossa modelo, tem um rosto oval e a Irma, a profissional, vai harmonizar a sobrancelha com o formato do rosto da Denise, com o método geométrico. Neste método, a sobrancelha fica mais grossa no início, sendo afinada a partir do ponto mais alto. Tudo isso para deixá-la ainda mais bonita e deixar o seu rosto bem harmonizado. O requintes cabeleireiros é assim. Você que está em casa também pode aproveitar esses serviços que são realizados aqui. Todos os dias. Aproveite. Requintes Cabeleireiros fica na Praça Norival Tavares, número 331, no Parque Monte Líbano, em Mogi das Cruzes. O telefone é este que está na tela. 4799-5328. Ligue agora mesmo e agende uma visita. Cabeleireiros fica na zona.